Até o dia 28 de setembro, Poços de Caldas recebe a segunda semana de turismo promovida pelo sistema Fê Comércio. Quem vai nos dar mais informações sobre esse evento é a diretora do Senac Poços de Caldas, Lina Virgalande. Lina, quais são as atrações para essa segunda semana do turismo que vem aqui para a cidade de Poços de Caldas? Olha, aqui no Senac Poços de Caldas nós fizemos uma programação junto com o Sesc de Poços de Caldas. Então nós vamos ter, durante a semana toda, nós estamos fazendo uma pequena exposição com fotografias de nossos ex-alunos do curso da Arte e da Fotografia, que nós colocamos o nome de Inaugurando Novos Olhares, pensando nisso, que nós todos, que fazemos parte da população da cidade de Poços de Caldas, nós temos que sempre observar a beleza da nossa cidade, para que o turista também consiga ver isso, para que a gente consiga informar sobre essa beleza toda de nossa cidade. Nós teremos também, na quarta-feira, uma palestra com a Maria Lúcia Dornas, de Belo Horizonte, é uma especialista em História da Arte, que vem com o tema Minas Gerais, 340 anos de cultura. É uma palestra aberta ao público em geral, vai acontecer, então, na quarta, dia 27, às 7 horas da noite, no auditório do SESC. E também, durante essa semana, alunos nossos do curso Técnica e Segurança do Trabalho farão visitas a pontos turísticos, para fazer um relatório sobre a segurança destes pontos turísticos para os nossos turistas e a população em geral. E também, no domingo, acontecerá o passeio Ciclo SESC. É um passeio ciclístico, que a saída será da Praça Paulo Afonso Junqueira, às 8 horas da manhã. E quem pode participar são só os alunos do SESC e do SENAC, ou é aberto ao público? Aberto ao público em geral. Muito obrigado pelas suas informações, Lina. Lucas Passos, para o Plano Notícias.